Música Tudo bom, padrão? Música 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 É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Cana Ficha de Feio de Aminho Alagoas Pessoal, vamos fazer uma pesquisa do preço aqui da Feira do Gado para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão prestando só de comprar e de vender, estão sabendo do preço Peço a vocês que não é inscrito no canal, para se estiverem gostando, se inscrevam, compartilhem Desde que a gente vem para o portal do canal, para só ir ativar o sininho para esperar as notificações, beleza? Lembra para vocês pessoal, que a feira aqui é de segunda-feira Hoje é 29 de janeiro de 2024, certo pessoal? E vamos embora fazer a pesquisa do preço aqui, mostrar o preço do gado para vocês e o preço da rouba também, beleza? Olha naquele forte abraço para o tom, amor do Pernambuco, pessoal da Paraíba, tom amor do Rio Grande do Norte, pessoal aqui do Moistar de Alagoas, tom amor do Egipto da Baía, Minas Gerais, pessoal de São Paulo, de Mato Grosso, né? Então sempre eles acham aí todas as notificações, beleza pessoal? E é isso aí, vamos embora para o Rio Grande do Sul Só que as garrotas As garrotas bacanas aqui do amigo aí, vinha para aí, ó As garrotas de luxo E o patrão, essas garrotas tem a quantas, meu patrão? O preço delas? A R$2,200 A R$2,200, né? As garrotas aí na média, quantas roubam, patrão? Oito novas roubam Oito novas roubam, né? R$2,200, R$2,300 Isso aí As garrotas bacanas, pessoal, vinha para aí, ó Boa Boa de luxo mesmo, viu? Olha para aí, ó Garrota boa de Garrota boa de Isso aí Tudo da boa de coxo, pessoal, viu? Vinha para aí, ó Boa de verdade Pessoal, pensa numa boiada bacana aqui do amigo, vinha para aí, ó Seis bois E primeiro acordar, vinha para aí, ó Você vê esse gado todo passando, pessoal, lá no corredor, né? A gente começa mostrando eles passando e depois a gente vem, pessoal, para mostrar eles e o preço, viu? Patrão Tem seis aqui, né, patrão? Seis Seis bois aí na média de conta da rouba Vinte Vinte e arroba, né? O senhor vende assim a peça ou vende pesado aqui? Vende pesado e vende a peça A peça sai a quanto? De quatro e oitocentos assim? De quatro e oitocentos assim? De quatro e oitocentos, né? De quatro e oitocentos, né? Isso aí E da balança sai a quanto? De quatro e oitocentos De quatro e oitocentos De quatro e oitocentos Pessoal, é o do velho da feira Vem para aí, ó Vem para aí, ó Vem para aí, ó Agora toda Pronta com o abate já Vem para aí, ó Toda terminada assim Vem para aí Vem para aí Meu patrão, deixa eu contar Só na feira, né? Muito bem Obrigado boa feira para o senhor aí, viu? E um bom negócio aí para o senhor aí Primeira de luxo, pessoal Vem para toda boa, do abate toda terminada assim, viu? Isso aí para o seu gado bacana aqui do nosso amigo dado O dado aqui é todo assim, meu amigo? É Tem quantos aqui nesse lote? Catorze 14 garrotas, 14 garrotas na média quantos arroba dada aí? 6 arroba, 6 arroba né, tá vendo aí pessoal, 14 vamos dar uma mexida nela, deixa eu ver são umas garrotas bacanas, vira aí ó, tudo numa linha boa, tá vendo aí ó todas boas de baixo pessoal né, então se quiser confinar nelas, vai dar certo também pessoal viu, deixa eu ver aí ó 6 arroba né, tá num coxo, vai ganhar mais 6 pessoal, tá vendo aí ó, dentro de uns 100 dias aí, depende do trato viu, depende do trato elas podem chegar a essa parte pessoal viu a média de 10 arroba né, vamos deixar o contato meu patrão pessoal ô dada aqui ainda tem um precinho, entende aí, já tem um precinho aqui não tem, chorinho, chorinho, ô dada mas se o pessoal comprar o lotecinho fechado você fazer a entrega não né, facilita né, isso aí meu patrão, quem tiver interesse vai ligar pra você viu, valeu obrigado, boa feira pra você aí olha pessoal, mais uns dados bacanas aqui do amigo, vem pra aí ó é todas as garrotas aqui mesmo? é olha pra aí ó vendeu de anão estamos vendendo 8 aqui pra isso aqui é a conta gente boa tem, aqui tem de mil a mil e oitocentos de mil a mil e oitocentos de mil a mil e oitocentos essas maiores é mil e oitocentos essas maiores né é, esses pequenininhos é mil e cem mil e cem tem a mil dá pra vender tem a mil, essas garrotas estão na média de quantos arroba né essas garrotas estão na média de oito arroba, essas maiores oito arroba né isso aí aí tem esses aqui também né é esses aqui é quanto? esse aqui vale a mil e duzentos a mil e duzentos real, tá cobrando né muito bem, um gado bacana pessoal é um gado que passa de quatro arroba? tem, tem uma fecha de cinco arroba quatro de cinco arroba né esse aqui é uns garrotinho né é, uns garrotinho tem quatro aqui né é, tem esses quatro aqui tem mais ali tem uns ali né tá do bacana pessoal do amigo aqui ó como é teu nome mesmo? Júnior nosso amigo Júnior esse aí Júnior, obrigado boa fé pra você viu valeu só um garrot bacana aqui do nosso amigo Hélio pia pra aí ó des errado um negócio bacana mesmo viu a mil e setecentos reais pra isso aí que tá cobrando aqui ó pia pra aí ó arrumar as parezinhas reprodutorzinho pessoal vem pra aqui esse aqui ó tá vendo aí ó mil e setecentos reais tá cobrando aí viu tem aqui tem três, seis tem dez tem dez aqui né o pessoal aqui é um lote maior dele também ó pia pra aí ó vai servir esse gado passando pessoal lá no começo do vídeo né peraí ó ô ué tá aqui tem quanta trinta trinta e o preço aqui é quanto? a dois a dois mil a dois mil e pra aí ó a dois mil reais pessoal o preço desses aqui agora aqui é um é um lote fechado mesmo de de primeira viu e pra aí ó não sei como a gente deixou o gado pessoal porque tá muito cheio mas vocês estão vendo aqui a frente aí que a frente é a traseira viu ó ô ué quer deixar o contato né quer deixar o contato pessoal vai ter isso nove nove quatro meia cinco meia sete meia de dois e dois isso aí pessoal só ligar pra nosso amigo ué tá aí beleza só ligar dois eu que sempre calcou só se pretinho foi né é um alberdinho alberdinho né pessoal pensa que tem umas garrotas bacanas aqui também ó pia pra aí ó olha a mil e seiscento reais pessoal é o preço aí viu pia pra aí ó tem três seis dez tem quatro pessoal que é é é outra raça viu tem essas aqui ó que é alberdinho esse aqui ó olha essas que estão olhando pessoal aqui ó a mil e seiscento reais tá cobrando aí viu nosso amigo ué o contato é o mesmo que ele deixou do do gado de melório pessoal viu se tiver interesse aí vocês ligam pra ele aí certo primeira primeira de luxo quem vai comprar um gado bacana pessoal só vem aqui na feira de canafecha que tem viu lembrando pra vocês que a feira aqui é de segunda-feira pessoal e pessoal curta o vídeo aí compartilha com os amigos aí certo deixa aquele joinha pra fortalecer o canal ativa o seu tempo essa das notificações pra vocês toda semana que a gente botar vídeo novo vai chegar aí a notificação de um aparelho de vocês beleza a gente aí pessoal mal um gado bacana aqui do nosso amigo Rian e aí pra aí ó tá vendo aí ó luxo o seu romia que é tudo vaca parida aqui tem quantas aqui quinze quinze vaca né aqui é a bezerrada dela aqui é a bezerrada dela né tem treze bezeros treze bezeros tem treze parida e tudo soqueiro isso aí a maioria desse bezerro é só macho ou fêmea aqui é misturado misturado né mais macho e essas vacas na média quantas com elas primeira aqui todinha tudo no ver né primeira aqui ó e o preço aqui é a quanto eu vendo esse gado a dois oito cento a dois oito cento tá pedindo né o preço é dele tá vendo aí pessoal o preço é a dois mil e oito cento já tem o preço de vender tá vendo aí ó barilho gado de luxo tudo bom bezerrada toda bacana aí ó barilho de novo tá vendo aí ó senhor homi se aguenta o interesse pra esse lote fechado o senhor faz a entrega também aqui na região faz né quero deixar o contato pessoal 9939 7689 tem interesse só ligar né é e d82 é isso e lembrando o pessoal que você faz a entrega né tem o preço de vender tem o preço de vender pessoal certo é só ligar pra nosso amigo homi aí ó gado de luxo ó é gado todo novinho todo manso só essa bezerrada daqui a vamos lá vai um ano não pessoal essa bezerrada já tá valendo dinheiro bom viu como vocês acabaram de ver nos vídeos aí ó os bezerros nelora dos amigos ali né o preço vocês vocês veem que esse gado é um gado crescedor pessoal ganha aí ó gado crescedor um gado que rapidinho chega chega na roubação viu pipa aí ó tá vendo e as vaca gorda pipa aí ó paga toda mantiúda né gado sem sofrimento é só né é só ligar pro amigo aí beleza certo é pra um gado bacana aqui do nosso amigo pipa aí ó o amigo aqui é tudo o máximo é tudo o máximo é o peso menor 20 e 10 maiores é um gado é um gado 10 anos 10 anos 10 anos 8 arroba é e o peso maior 3 e a 2 2 e 100 Muito bem Olha, faz a entrega ainda E esse outro bloco aí Esse outro bloquinho aí Vendo aí é 1.650 1.650, toda sempre, tem quantas? Tem planto, rapaz Nós leva na fazenda Tem quantas aí Tem quantas Olha aí, são 20 20, né? Pessoal, 20, vem por aí, ó Tudo bom, Salmi? É um lugar aqui também que você está ouvindo, viu? É? É um lugar aí que você está ouvindo É um lugar aí que você está ouvindo 1.650 1.650 Vendo aí, pessoal Acabei de falar pra vocês aí, ó Dos bezerrinhos pequenos aí, nosso amigo, vamos ir, né? Vocês vão vendo aí, tá vendo aí, ó Um lugar bacana aí do nosso amigo Igor Olha, toda a semeazinha Toda, toda de luxo, viu? Lembrando pra vocês, pessoal Que vocês comprarem o loto fechado Fazem a entrega também, viu? Certo? Fazem a entrega aí do galho aí na fazenda de vocês, beleza? Vai ficar com o papel aí Qual que você estiver aqui desse Liga pra ele aí, pessoal, beleza? Aí, pessoal Boião bacana aqui do amigo Vem pra aí, ó Olha pra aí Esse é linhado, viu? 5.700 5.700, pessoal Vem pra aí, ó Olha aí, esse coitado quantos arroba, né? 22, né? 22 arroba Não, eu quero 22 Essa média, né? É A média de peso Só quem diz menos setinha é a balança, né? É, mas... Passou de 20 Passou de 20, né? Isso aí, aí tu tem mais lá no outro lado? Tem mais, vou botar pra cá pra você ver Olha pra aí, pessoal Que carro tá de luxo, olha Tá vendo aí, ó Só mercadoria extra, viu? Olha Ô, galera, quem é a conta aqui? Só que a roteira 2.500 2.500 Olha pra aí, pessoal Agora aí 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 cresce, viu? Olha Tá bom, galera Já pegou bem, já Isso aí Olha 2.600 Muito bem, meu patrão Valeu, obrigado Boa feira pra você, viu? Vamos botar uma separadinha Ô, menino Você quer É três vacas que tem aqui? Ou tem mais de três? Tem seto maior aí Pra vender A 2.700 A 2.700 A 2.600 A 2.600 aí Pra vender Essas maiores A 2.600, né? Isso Sete maior, pessoal As bezerras foi vendidas 4, mas 4 final Pra vender a 1.700 Essas vacas estão com bezerro, não? Algumas delas tá prenhas Essa aqui tá prenhas E essas três novelhas tá prenhas Agora essas aqui É tirando o bezerro hoje Tiramos aqui Da feira Foi apartado já, né? É Essas aqui foi vendidas Essa, essa Quanto vai lá Um garrotinho nessa aí, mano? Foi vendida a quantas? Foi vendida a 1.300 A 1.300 reais, né? Agora pense na garrota bacana, pessoal Vem pra aí, ó Agora As novelhas É choupinha pra aí, ó Tudo mojadinho, né? Tudo mojadinho, né? Tudo mojadinho, é Essas quatro Veste com bezerra Veste com bezerra Veste com bezerra pra cá, né? Veste com bezerra Veste com bezerra pra cá, né? Para o pessoal ver direitinho Pessoal, pensa Pensa nas novelhas Alinhadas, viu? Vê pra aí, ó Mojadinho, ó Vê pra aí Tudo bom, patrão? Boa Todas as quatro aqui, pessoal Vê pra aí, ó Isso aí, meu patrão Boa Bato no vídeo É top, pessoal Vê pra aí, ó Primeiro de luxo Vamos deixar o contato pessoal, né? Montar até oito dois Nove, nove e meia Meia três Oito seis, oito e quatro Vai querer só ligar, né? Só ligar e nós Já tá enchendo as nuvens Tá enchendo o ovo já Tá enchendo a pariu Ó, já dá mesmo Olha pra aí, ó Já não fica quieto, ó Tá vendo aí? Aí já tem um preço em dinheiro aqui? Tem um preço de vender Tem um preço de vender Agora, pessoal Só ligar pro amigo aí, beleza? Faz o bacana aqui Nosso amigo Leandro, pessoal Vê pra aí, ó Seis garrotas pra vender É mil e três e cinquenta Seis garrotas, Leandro Seis garrotas Tira o ocho, pessoal Olha, pra aí, ó Aqui, ó Olha Vai Vai pular Vai pular Vai pular Vai pular Vai pular Vai pular Vai pular, né, pessoal Vai Vai pular Olha aí, toda moleque Vai sair o resto O boi quebrou A tava ali Já saiu fora Não, não é uma rua agora Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai pra aí, ó Termina Termina até machucando as pessoas A sorte que os vaqueiros estão por ali Foi, foi embora Foi, foi embora Seis dinheiro, né, Leandro Isso aí, pessoal Pensa, uma garrota bacana aqui Nesse amigo, Leandro Ô, Leandro Essa não é a média de coisa da roupa, negra Isso aí Caixa pra mais, pessoal Tá vendo aí, ó Gado bacana aí, ó É um gado crescedor, pessoal Viu Vai vendo aí Oi Esse branco Branco e o preto A dois mil, é? Olha pra aí 400 é de duas vacas grandes, pessoal, tá? Olha, duas vacas grandes aí, ó Essa Churubim e essa outra X Ó, pra aí Dá uma roda aí pra tomar Medida e oito arroba Né? Gado de luxo mesmo, viu? Nosso amigo, Leandro Vai ficar com a conta dele, pessoal Se tiver interesse, vocês ligam pra ele aí, beleza? Só ligar pra ele aí, pessoal Pessoal, um gado bacana aqui Nosso amigo, Ronieri Fica aí, ó Preço Onde é esse maior aqui? Três contos aí Três contos, né? É um gado aí na Medi-Conça da Rua, Ronieri Aí dá 14 arroba um pelo outro aí, ó 14 arroba um pelo outro, ó Gado bom de coxo, hein, Ronieri? Não, coxo Isso aí Esse carrotinho aí, ó Esse carrotinho aqui, a quanto? É, 2400 A mil, mil quatrocentos, mil quinhentos A dois de quinhentos esses aqui Esse aqui na Medi-Conça da Rua Esse aqui, Ronieri Entre 12 e 13 arroba Isso aí, meu patrão Gado todo extra, viu? Isso aí Gado pra botar no coxo e ganhar dinheiro, né? Isso aí Tudo bem, meu patrão Valeu, obrigado Boa feira, viu? Obrigado Desculpa Pessoal, afinal, vamos esquecer a parte A primeira parte aqui do vídeo Da feira do gado Vai ter a segunda parte, pessoal Aqui tem muito gado pra gente mostrar ainda Fazer um vídeo só Fica muito grande, pessoal, certo? Aí a gente Faz a primeira e a segunda parte, né? A gente posta todos os dois hoje, certo? Vocês vão acompanhando aí, né? Quando terminar um vai pro outro, pessoal Certo? 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 Certo?